A nossa previsão, inclusive hoje eu vou me encontrar, me reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal porque existe uma possibilidade dessa sessão de julgamento, em vez de começar na segunda-feira, começar já na quinta-feira e mesmo começando na segunda-feira, acreditamos, segunda-feira 29, acreditamos que há uma grande possibilidade de não chegar no mês de setembro. Isso não foi ainda resolvido, não foi nem decidido que poderá começar na quinta, a previsão hoje é de começar na segunda-feira mas há uma forte tendência de começar na quinta-feira e aí nós vamos fazer uma avaliação se continuamos no final de semana se depender da minha vontade, que não depende, depende exclusivamente da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal nós trabalharemos no final de semana. Legenda Adriana Zanotto